Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente da Copa Global. Estamos acompanhando o jogador russo John Dead com Karatia, vai enfrentar contra o brasileiro Misty. Deixa eu abrir as vets aqui. Misty, 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 vai enfrentar um Undead e com Karatia é jogador de Gárgula, tá? Jogador de Gárgula. Tem dois tipos de jogadores de Undead quando você enfrenta Elf contra Undead. O Undead pode ir mais tradicional. Tem caso de Happy, que sempre joga com Fiend. Ou pode ir de Gárgula. E eu acho que o Karatia tinha um jogo bem agressivo. Pode bater dentro da base aí do Misty já bem cedo. Provavelmente DKzinho, DK goals para startar. Tem aquele perigo de abrir com DK goals com expansão ou com ataque dentro da base. Pode comprar as caveirinhas para fazer muito dano ali dentro. Misty já está esperto. Jogar contra Undead é um dos problemas. de todo elfo. Mas pelo menos na defesa da base ele consegue lidar. Agora jogar pelo late game é outra história. As apostas estão abertas, amigos, da Twitch. E vamos que vamos. As tropas de um jogador estão sob ataque. Já vai fazer esse campo aqui com a ajuda do Demolation. O sol está muito cauteloso? Talvez, talvez, talvez. O Karatia vai aparecendo com bastão de necromancia dentro da base. Olha, ele quer fazer pressão, hein? Quer fazer pressão com somente goals. Não vai fazer nenhum tipo de Ziggurat Rush e quer estragar com o jogo do Misty já desde o early game. Já vi isso acontecendo em jogo de Karatia contra Pato. Aí, mantendo pelo menos a Wisp viva. Está chegando agora os famigerados goals. É somente o Demol Hunter para lidar contra esse ataque no começo. Tem que fazer algumas arqueirinhas para ajudar na defesa. Goals já vão aparecendo por aqui. Ainda tem mana para mais um mana burn. Não! Mais um Death Coil eliminado desse lado. Misty vai sair se defendendo. Pelo menos, por enquanto, perdendo apenas uma Wisp. Boa defesa aí pelo Misty nesse early game. Boa, boa, boa defesa, cara. Matar mais um Gol seria muito bom. O Karatia está protegendo aquele Gol. Não deixa nada acontecer. Temos a T2 chegando. Está sendo desenvolvida por aqui. O Karatia vai querer fazer mais um ataque. Vai aparecendo de volta. Ele quer fazer a movimentação desse lado. Olha a curinha do Xamã, do Peluço. Cara, essa curinha aqui é muito Troll, velho. Muito Troll. Quem pegou o Last Hit foi o Kukaratia. O Karatia leva o Last Hit. E o item daquele campo. Ainda está com o Death Knight, level 1. O jogo agressivo está deixando o Misty ver a pistola da vida. O importante é que jogando de uma base só, o Misty tem mais chance, né? Se for jogo de gárgula. Uma base só. Ele ainda consegue lidar. As Driads têm muito mais valor. Quando é uma base e uma base. Vamos lá, Misty. Já atira de volta. Toda a mana do Death Knight. Vai trabalhando no ataque. O jogo está começando bem. Jogador brasileiro. Muito bora, né? Algumas pequenas... Alguns pequenos probleminhas. Pode ter complicado aí o early game. Mas o Death Knight não está farmando. Demon Hunter está fazendo um pouquinho de estrago. Está matando alguns gols. Diminuindo o poderio bélico. Do Kukarachia. Opa! Está indo o T3. Não vai jogar de gárgula, não. Vai jogando somente com gols até o presente momento. Vai liberar a T2. E Death Knight bem abaixo aí do nível esperado. Salve, salve, tio Lu! Vai jogando de Naga agora para tentar fazer o jogo mais agressivo possível. Demon Hunter. Aparece por aqui. Vai tentar cancelar o abatedouro. Tenta forçar um pouquinho em cima dos gols. Segue tentando diminuir com o exército. Death Coil chegou na hora. Vem para a movimentação. Mata por aqui. Mas olha que já apareceu o Litizão. Litizão, velho! Está por aqui já apanhando demais! Teve que comprar uma poção de cura. Já gasta toda a sua mana. Descarrega a mana! E descarrega a Frost Nova para cima do Misty. O Misty não quer saber. Consegue forçar de volta. O Karate está gastando muito gold com o pote. Já foram duas gold... Duas potes já forçando bastante do gold aí do rapaz. Pressão. Vai tentar forçar agora em cima do DKzinho. O DK ainda tem apote por aqui. 250 de vida. Misty só está fazendo a pressão. Tentando micrar o máximo possível. Mata mais um gol. Já foram muitos... Pelo menos uns 3 ou 4 gols eliminados pelo Misty no decorrer da partida. Ele quer ir para mais um. Vai se aventurando lá dentro. Ele quer fazer a eliminação. Mata mais um! Vai acabar perdendo o Marqueirinha que se aventurou muito para longe. Opa! Para cima do Lit! Para cima do Lit! Vai dar tempo de curar ele por aqui. Ele passou a pote no último segundo. Misty está indo para jogo de urso. Acho que tradicional, hein? Passa a botinha. Querer ainda pressionar. Misty daqui a pouco vai ter mais um Frost Nova. Lidando bem nessa situação. Uma base, uma base. Uma base, uma base. O Elf tem que micrar bem. Se ele micrar bem. Ele consegue esse tipo de situação muito boa, né? Principalmente com o Kukarachia não farmando. Está com o Lit 1. Está com o DK 2. Daqui a pouco chega o level 3 aí do Misty. Ele vai ter muito mais força para o Demon Hunter dele. E vai poder aí utilizar Mana Burn no level 2. E tirar toda a possibilidade de Ameaça dos Undeads. Ameaça dos Undeads. O Elf está expandindo ou não? Salve, salve! Kaleu, Sama! Tranquilo! Hoje não vamos ter Dust League, tá, guys? A Dust League vai começar em setembro. Não vai ser agora em agosto. O Hunter já no level 3. Mas alguém acha o Urso fraco versus Undead? Undead é alto nível com Destroyer, sim. Ele derrete. Mas nessa situação, o Urso vai ser bom. Steffezinho no último segundo, Misty! Ainda tem a Pott por aqui de vida. Opa! Está gastando Mana e um Demon Hunter que está recuperando vida. Já está chegando para o Urso. Mas vai terminar o upgrade e não tem nenhum Urso por enquanto por aqui. Joga o review do outro lado. Está jogando com base nos Goals. Algumas Fiends vão aparecendo. Tem um Golem de Lama que pode dar uma boa prejudicada no Misty. Isso aqui é bem importante. Ele conseguir neutralizar com as Dríades. Se joga Slow em um Urso, se joga Slow no Demon Hunter, complica demais a situação aí do Misty. Misty rotacionando. Tenta forçar um campo amarelo agora. Aqui em cima. O Karate está farmando. Chega com o Naga como terceiro herói. E os Ursos começando a compor o exército aí do Brasileiro. Aumento de vitalidade. Para uma Naguinha. Funciona. A Naga tem mais vida do que o Demon Hunter nesse momento do jogo. E Misty acaba sendo pego pelas costas por aqui. Só reposiciona. E vai querer comprar briga. Já castando tudo quanto é magia contra os Goals. Vai fazendo a eliminação. Um Goal já acaba caindo. Uma desmarcarinha também. Dois Goals para um Mercenário também. Agora os Goals estão apanhando cada vez mais. Está conseguindo fazer uma boa sequência de eliminação. Mas o Misty também está perdendo vários de seus mercenários. Que compõem o early game aí dos Elfos. Consegue pegar. Level 4. Já está por aqui. Vai tentar forçar para cima da Naguinha. A Naga do Misty. Está com a vida bem baixa. Bem baixa mesmo. Ele tem staff. Pode tentar salvar. Não precisou. A Naga reposicionou. Recebeu a curinha que precisava. Com o Karate. Vai acabar perdendo algumas unidades por aqui. Está com 43. O Misty está com 39. Faz a eliminação. A Naga por ali. Nas costas. Demor Hunter fazendo tudo na linha de frente. Tirando mana. Batendo. Causando estrago. Demor Hunter. Vida. 100%. Vai seguir fazendo estrago. As tropas de um jogador estão sob a... Viu que não tem expansão. Misty vai até. Dar uma farmadinha aqui. Roubar alguns itens. Do Undead. Será que vamos ver algo de Marker Street Novelis Con? Acho difícil. Nem tem painel direito. Nem tem espaço para... De RTS. Talvez apareça alguma coisa. Não duvidaria que a Blizzard... Pelaça alguma coisinha pequena para o Warcraft 3. Um patch. Alguma coisa assim. Lembrando que tivemos patch nesses últimos tempos. E não tivemos mais notícias. E é um dos grandes... Grandes... Receios que eu tenho. Que eles lançaram tudo o que estava devendo para o Reforged. Que faltava para o Warcraft 3 antigo. E pararem aí. Vamos ver. Vamos ver no Abelis Con o que eles vão trazer. Só porque o Forkão falou que ele jogava de Gárgolas. O cara resolveu ir ao Fiends. Mas eu acho que nessa situação onde ele fez pressão no começo do jogo. E não conseguiu tirar muita coisa. Ele não ia conseguir fazer um jogo de Gárgola muito bom. Muito snowball, sabe? Bastante urso. Um item excelente, né? Tamborzinho. Tamborzinho. O Misty vendeu o item de vida dele, né? Vendeu. Consegui fazendo mais Driad's, Upgrade's. 55 de Supply. E do lado, lá do Kukarachá, 50 de Supply. Qual que foi o item que ele dropou desse campo? Cara, tá bem equipado aí o Misty, né, velho? Muitos itens bons de dano. Naguinha com bom dano. Ali com a Aura. Demon Hunter com bons itens também. E caiu aqui. Ele destruiu o item. Tava no chão, acho que destruiu, né? Queria abrir a expansão. Ah, agora o probleminha, né? Destroyer tem potencial pra causar muito dano em cima dos ursos. Demon Hunter. Pegando o level 5, acho que a situação vai ser interessante pro Misty. Manopla de força. É, o Misty. Ele tá bem equipado com o que ele tem aqui. E agora vai ter que defender essa tentativa de expansão dele. Já vai recebendo dano, cancela. Essa ideia de expansão. Pua, joga Staff. Salva a Wisp. E vai fazendo upgrades, pelo menos por enquanto. Acho que ele vai pra próxima Moonwell. Pra ir pra 70. Enquanto que o Karate tá estabelecendo um pouquinho de pressão. Já viu que vão ser 3 Destroyers. Talvez ele faça um pouquinho mais de Dryad. Ele precisa agora de Dryad. Porque Exército no chão ele tem. Mas pra muito anti-aéreo ele não tem muita opção. Vamos ver qual vai ser a escolha dele. Tá tentando procurar. Viu que aqui o campo vermelho já foi feito. E movimentação entre os dois jogadores. Misty. Tem Staff, tem Staff, tem Staff, tem Staff. Staff no último segundo. Salvou o garotão Gabai. Forçando mais uma briga. Mais um Staff muito bem executado por aqui. E o Karate tá fazendo a movimentação. E acaba recebendo bastante dano. Dano também pra cima dos Destroyers. As Driads estão obliterando com o primeiro Destroyer aqui desse lado. Os Urshus estão caindo. Cai 46. O Karate ainda tem 51. Mas todos os heróis. O principal herói aí dos Undeads. No caso o Death Knight já foi afastado. Agora tentando fazer a movimentação pra cima do Lich. O Lich vai recebendo muito dano. Já teve que forçar a primeira poção. Mas a poção de vulnerabilidade não foi lançada no Lich. Ele consegue curar no último segundo. Pra cima do Lich. O Demon Hunter continua tentando fazer a linha de frente. O Lich tá apanhando, apanhando demais. O Lich vai pra cima das Fiends. Consegue pegar o level 5. É level 5 pra esse Demon Hunter. O Demon Hunter tá tentando solar todos os heróis ali na linha de frente. Agora vai tentando ir pra cima da Naguia. A Naguia tá sofrendo muito. Vai receber o poder divino do Demon Hunter. Agora é pra cima do Lich. O Lich não tem curia. Não tem nada que salve. O Demon Hunter tá chegando. Pistolaço pra fazer pressão. Olha o Mana Burn pra cima da estátua. Consegue pagar. Consegue pagar por aqui. Mas o Demon Hunter continua na linha de frente. É só ele carregando. Só ele carregando o jogo. Vai indo pra cima da Naguia. Vai querer fazer mais uma eliminação. Matar a garotinha de volta. Frost Armor no último segundo. Acaba salvando a pele um pouquinho dela. Compre uma poçãozinha ali no último. Joga Steph e corre. O problema é que o Mist perdeu todo o exército regular dele. Perdeu quase todos os ursos. Tudo isso aqui é quase urso. O Mist foi pro chão. Mas pelo menos o Demon Hunter tá carregando o jogo pra ele. O que tá carregando o jogo do Mist é o Demon Hunter. Isso é pra todo elfo, tá? Demon Hunter é tão brabo, mas tão brabo, velho. Ele sozinho consegue ganhar o jogo. Claro, as unidades dão suporte, né? Dão espaço pra ele tentar brilhar. Enquanto que tem ainda de gold. 2.3k os dois jogadores aí. Ele tem a chance de... Estourando uma próxima briga, pegar o level 6 do Demon Hunter, né? Achou o espírito de Dota, King? Mas Demon Hunter é boneco de Dota, cara. Demon Hunter, Blade Master, Lichia. Tudo boneco de Dota. Muito potencial de dano. E neutralizar a herói do oponente. Tá indo pra... Ruídas do Gadanho. Demon Center of Wind. Isso aqui pra neutralizar os Destroyers é excelente. Agora que nesse último patch, o dano foi mudado pra perfurante na forma de Corvo, né? Então, 2.3k já é suficiente pra obliterar com o Destroyer. O Bicho tá refazendo o exército. Voltando pra 50 de supply. O Karacha tá com 48 também. Dentro da base, os dois jogadores jogando agora extremamente fechadinhos, né? Esperando um ataque e tentando conferir se o seu adversário tá expandindo ou não. Opa, vai botar pra perseguir, hein? Será que dá pra... Será que os Druidas conseguem perseguir? É... Já desistiu da ideia? E agora, Mist? Tem um Ossário chegando por aqui. Ossário. Com aqueles Frost Rhyme. Vagabundo. Vai ser poderosíssimo. Vamos ver se o Mist vai sniper isso daqui. Eu não sei se... Druida do Gadanho poderia funcionar pra neutralizar o Frost Rhyme. Vai dar uma escaltada por aqui, viu? A base do adversário. Não sei se ele tá vendo o Ossário. Se ele ver o Ossário, talvez ele faça mais alguns Druidas. Talvez. Garanto. Ou dá pra fazer mais algumas Driad. Posiciona aqui. Posiciona aqui. Nenhum dos dois jogadores tá expandindo. Tá dentro da base, esperando o momento mais vital. Que provavelmente vai ser quando acabar a Gold Mine. Mist ainda tem a chance de, acabando a Gold Mine aqui, ele desenraizar e vir pra cá. Tá acumulando Gold pra não pagar o imposto. Vai esperar terminar a Gold Mine. Os dois jogadores vão esperar terminar a Gold Mine. Pra começar a fazer os seus últimos exércitos. Chance de vitória do Mist é com esse Demon Hunter. Uma boa fight ali entre os dois. Pode garantir. Demon Hunter level 6, que ele tanto sonha. Pra mais um upgrade de dano. Fechando o 3-3. Do outro lado. Tá pra acabar. Provavelmente os dois jogadores vão forçar aí. O seu exército. Quando chegar, não. Tá já forçando, hein. Mist já tá vendo que tem produção sendo feita. Frost Rhyme. Mais um Destroyer. Mais Fiend. Antes de terminar com isso daqui. O Mist talvez espere. Coletar tudo. Vai terminar agora. E agora ele pode fazer o exército que ele quer. Ele não tá mais pagando imposto. Vai desenraizar. Começar o processo pra tentar fazer a sua outra base. A árvore tá presa. O Mist não viu que... Aí. Só reposicionou. Mais Druidas do Gadanho. Ele vai full. Vai com a composição de full Pombo. Full Pombo pra tentar sniper a Destroyer. Agora é o meu único problema. Os Pombos se tomarem Frost Nova do Lich. Eles não vão ter tanto potencial aí no meio da fight. Vai pra um Frost Rhyme. Somente um Frost Rhyme. Aqui eu acho que ele toma dano extra. Toma dano extra sim. Vai vender tudo que tem. Vai tentar fazer mais alguma unidade. Vende o Osari. E acho que vendendo essas duas aqui. Ele pode tentar fazer mais uma construção. Nossa. Ele tá formando todo... Ele tá vendendo tudo que tem, brother. Pra fazer o exército final dos Undeads e deixar o Mist em uma situação complicada. Ó, o Mist tá vendo tudo isso daqui, velho. A forma final dos Undeads. Vai ter pressão, vai ter fight até com acólito. Ele vai até com acólito. É a última chance do Kukarachia é este ataque. Já tá enraizando. Se o Undead não conseguir pressionar... Cara, isso aqui é um exército bem forte, tá? É um exército monstruoso. Demon Hunter vai tomar muito dano na linha de frente. Mas ele sabe. Ele viu com as Driads ali. Vai fazer a movimentação. E agora é rezar pra que dê certo. Mas tem muito scroll. Tudo foi comprado... Até os últimos... Até os últimos pedacinhos de Gold. Já vai tentando forçar a pressão na linha de frente. Demon Hunter. Já vai pressionando de tudo quanto é lado. Prost Rhyme já é executado ali pra trás. Vai conseguir fazer a eliminação. Duas unidades do Undead já acabam caindo. Misty, 68. Vai continuar forçando a pressão. Lá atrás. Demon Hunter. Tá tentando fazer o estrago. Mas agora todos os ursos estão apanhando. Tem que responder. Tem que responder. É muito dano pra cima da Prost Rhyme. A Prost Rhyme vai tomando muito dano. Já teve que se reposicionar. Demon Hunter. Tá ali na linha de frente. Reza pelo level 6, meu amigo. Reza pelo level 6 pra tentar conseguir forçar tudo que ele sonha por aqui. Agora a Naga conseguiu pegar o level 5. Misty tá indo lá pra linha de frente. Falta pouco. Falta pouco pra ele conseguir pegar o level 6. Do Demon Hunter. Continuando a pressão. Pequenas unidades ainda tão morrendo. Falta pouco pra chegar esse level 6. Tão sonhado o level 6 aí do Demon Hunter. Misty com 44. O Kukunat ainda tá com 50 de supply. Mas está pressionando aí cada vez mais perto do level 6 do Demon Hunter. Falta pouco. Falta pouco. Falta muito pouco pra ele conseguir pegar. Vai conseguir. Pegou o level 6. Vai ter metamorfose. Mas eu não vai, Misty. Ele não quer. Ele quer forçar pra cima da Naga. Já forçou. Consegue puxar aí. É Superman na batalha. É o Demon Hunter monstruoso fazendo estrago carregando o jogo, meu amigo. Misty vai aparecer do dedo todo o dedo do mundo. Agora com o Demon Hunter carregando sozinho essa fight. Tá com 27 de supply. É o jogador russo. Olha esse monstro, meu amigo. Estragando com a vida da Naga. Snipe a vida da Naguinha. Ele vai tentando fugir com a sua própria Naguinha. Ele tem o Stephzinho. Pode passar. Pode jogar. Stephzinho quando ele precisar. Jogou. Passou. Brincou. Carregou o jogo com esse Demon Hunter. Ninguém para o Demon Hunter do Misty. Ele sai vitorioso dessa fight. Que jogaço pelo jogador brasileiro. Misty. Eu tinha meus receios. Mas ele conduziu essa fight aí muito bem, velho. Como conduziu bem. Na situação de uma base, uma base. O cara joga muito bem, cara. Parabéns, Misty. Porque essa partida aqui não foi nada fácil. Mas ele conseguiu responder tudo bonitinho, velho. Jogou o fino, fino, fino. De pirô na Wins. Anador saiu vencedor. Com Analgésico carregando o jogo. Agora eu vou mostrar Dice contra Misty, meus amigos. Dice contra Misty. Uma melhor de três em breve para vocês.